Olá pessoal, muito boa noite, nossa quanta gente aqui, tudo bem com vocês? Me contem aí se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo bem também, quero saber. Me contem aí no chat, você que está aqui no chat da EBAC, no site da EBAC, me contem aí se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, se está tudo certo. Aparentemente sim, tem uma galera falando boa noite. Estou muito feliz de estar aqui hoje no nosso intensivo de programação, o nosso primeiro dia. Tem muita coisa boa vindo aí durante a semana, mas a gente tem que abrir aqui com chave de ouro também, né? Tanto abrir quanto fechar com chave de ouro. Bom, já que vocês estão me dando aí o feedback que estão me vendo, que estão me ouvindo, estou tão feliz de ver tanta gente aqui. Fazer igual aquele meme, né? De onde sai tanta gente? Bom, pessoal, só dar um recadinho, se vocês estão me assistindo pelo YouTube, você não está visualizando o chat, porque ele fica disponível só para quem está aqui na página da EBAC. Então, se você quiser acessar a ebaconline.com.br barra webinars, e aí você vai poder participar, interagir no chat, enviar suas perguntas, e também aproveitar todos os benefícios que a gente tem aqui nessa noite, nossa primeira noite de intensivo. Se você não me conhece, eu sou a Mariana Silva, eu tenho um pouco mais de 10 anos aí, né? Desde 2011 na área de tecnologia, atuando como QA. Tenho MBA, gestão de qualidade de software, e também sou criadora de conteúdo lá no perfil Amare do QA. Se você ainda não me segue, por favor, seja muito bem-vindo. Espero você lá, para a gente poder trocar ideia sobre qualidade, testes de software, beleza? E eu também sou doutora e presenta aqui na EBAC. Eu sou doutora dos cursos de teste de software e profissão engenheiro, qualidade de software. E aí, galera, olha, se vocês ainda não me seguem, por favor, hein? Me sigam lá. Falando um pouquinho da EBAC, se vocês ainda não conhecem, a EBAC é uma escola de arte e tecnologia que oferece cursos tanto de iniciação quanto de especialização. Aí tem nos formatos presencial, online e também no híbrido. O grande diferencial da EBAC, com certeza, é que não é só uma escola que vem de cursos. A EBAC realmente se preocupa ali com o seu futuro, com o futuro da sua carreira, seu futuro profissional, e coloca ali à disposição professores que atuam 100% no mercado. Então, eles têm altíssima qualidade no sentido também de que traz sempre informação nova, fresquinha ali para todo mundo. E a cada módulo, você tem acompanhamento individualizado dos nossos tutores, que te ajudam a melhorar a cada exercício. E aí, como eu sou doutora, eu posso dizer que realmente a gente pega firme ali para que você evolua como estudante, né? A EBAC também conta com mais de 40 empresas parceiras que oferecem para a gente os cases reais de exercícios para os projetos finais dos cursos, né? Isso é muito bacana. Apresentei os nossos alunos também com licença de uso de software. E, claro, que ajuda a melhorar sempre a cada aula que a gente desenvolve para vocês. E por falar em aula, né? O evento dessa noite, ele está ligado ao curso Profissão Engenheiro Front-End. Então, se você tem interesse em dominar aí as principais tecnologias do Front-End, desenvolver uma carreira promissora, porque realmente é uma área que está em uma crescente, assim, absurda, tem oportunidade de trabalho não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, com esse curso, você vai aprender a produzir layout de produtos digitais, criar aplicativos web, trabalhar com HTML, CSS e JavaScript, ou seja, é um curso completão. Mas eu vou falar sobre ele depois, tá bom? Junto com ele, também vou contar um pouco do que a nossa aluna, ela achou do curso da IBAC. Então, logo mais eu falo mais com vocês sobre isso, tá bom? Um ponto também que eu gosto de sempre trazer aqui nos nossos eventos é relacionado às nossas habilidades, né? Não só técnicas, mas como profissionais da área de tecnologia, a gente precisa também desenvolver algumas habilidades comportamentais, interpessoais, e essas habilidades aí são essenciais para quem quer se tornar um profissional da área de tecnologia, para quem quer se tornar uma pessoa desenvolvedora front-end. Então, tem algumas habilidades que eu vou falar daqui a pouco, mas se você se identificou com alguma, fica tranquilo que daqui a pouco eu vou te mostrar como que a IBAC te ajuda a conquistar e a desenvolver essas habilidades, beleza? Bom, hoje aqui tá cheio, tá lotado, tá bom demais, e eu quero saber quem é você aqui hoje, qual é o seu momento atual, né? Se você já trabalha na área de tecnologia, se você quer migrar para a área de tecnologia, ou se você é novo, você tá iniciando a carreira na tecnologia, ou então tá aqui sondando para conhecer um pouco mais como funciona. Escreve para mim no chat qual é o seu momento atual para que a gente possa direcionar o nosso intensivo para você. Estou vendo que tem uma galera aqui que está migrando, uma galera que está iniciando, também tem uma galera que já atua. Então, tem para todo mundo, né? Está lotado aqui hoje de gente. Muito bacana, pessoal. Muito obrigada aí pelo feedback. Durante essa noite, a gente vai ter algumas coisas exclusivas para você. Então, antes de chamar o nosso convidado aqui, eu vou só comentar, sim, para a gente poder ficar bem por dentro. Bom, a gente tem um desconto especial no nosso curso da noite, então já fica ligado. A gente tem um brinde aí para ajudar no seu planejamento de carreira. Tem um brinde também para dar um boom na sua carreira. O certificado do evento e também você pode concorrer a uma bolsa de estudos no curso aqui da EDAQ. Cara, você não pode perder. E além de um presente especial no final da noite. E aí, o que eu vou fazer para você? Bom, vamos lá. Vamos passar aqui para a gente entender melhor como vai funcionar. Mas antes, se você ainda não clicou no botão aqui embaixo, clica para você já ter um spoiler de qual é o desconto da noite para você poder aproveitar. Faça a sua inscrição. Você não se compromete financeiramente. Você coloca os seus dados, finaliza a EDAQ, que você tem interesse nesse assunto do front-end. Então, se você não puder ficar até o final ou já quer aproveitar, clica aqui, não deixa de clicar. O certificado de participação, vamos falar sobre ele. Ele vai ser preenchido através, ele vai ser emitido através do preenchimento do formulário, que eu vou colocar no chat agora, tá? Então, você preenche esse formulário e 10 dias após a conclusão do evento, você recebe o seu certificado, tudo certinho. Então, para ter acesso, você precisa estar aqui no site da EDAQ. Se você está no YouTube, você não vai conseguir o acesso aqui para conseguir o certificado, tá bem? Então, ó, vou botar aqui o link para vocês agora e vou fixar ele aqui para a gente poder dar continuidade. Então, já corre, preenche seu formulário, que tanto vale para o seu certificado de participação, quanto também na bolsa de estudos no curso desenvolvedor Fullstack Python. Lá no formulário, você vai contar para a gente por que você deve ser a pessoa escolhida, não é sorteio, tá, gente? A gente vai selecionar ali na sua boa resposta, né? A resposta bem bacana que você vai deixar lá para a gente. A gente vai ler e vai escolher a pessoa. Então, corre lá, faz, já preenche seu formulário para você garantir aí a bolsa de estudos no curso do Fullstack Python. Olha que bacana. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa vida aqui na área de tecnologia, né? Principalmente para você que está entrando aí, está migrando. Você vai conhecer um pouco mais sobre como direcionar melhor seus estudos, como ter uma metodologia de aprendizado bem bacana. E o nosso convidado de hoje é o Cícero Guiana. Ele é software engineer. Tem 10 anos aí como desenvolvedor front-end. Ele também atua com o React. Então, preparem suas perguntas. Eu vou convidar o Cícero a vir para a sala. A gente já estava conversando aqui nos bastidores. E ele vai bater um papo com vocês bem bacana hoje. Então, já preparem suas perguntas também. Eu vou estar no chat, acompanhando todo mundo nos bastidores e selecionando as perguntas para a gente responder no segundo momento. Então, eu vou pedir para o Cícero abrir a câmera, abrir o microfone para poder entrar aqui com a gente hoje. Nessa noite tão bacana. Primeiro dia de intensivo. Cícero, muito boa noite. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Pessoal, vocês coloquem aí o feedback se vocês estão ouvindo bem, Cícero. Estou acompanhando aqui no chat também. Beleza. Cícero, o palco é todo seu. Fique super à vontade. Eu vou estar aqui nos bastidores, tá bom? Tudo bem. Bom, pessoal. Hoje, assim, vou falar um pouco de mim até para fundamentar um pouco o que a gente vai conversar hoje. A ideia é ser uma conversa mesmo, bem tranquila. colocar algumas experiências minhas e algumas coisas que eu penso e como lidar com a quantidade de informação que a gente tem hoje na área da gente para conseguir aprender alguma coisa. Então, eu trabalho com front-end já desde o começo de 2007. Aliás, no final de 2007 para 2008, comecei a me interessar pela área. Meados de 2008, mais ou menos, já estava trabalhando, estagiando. Então, desde lá, eu estou na área dos trancos e barrancos. Então, fui passando por estágios. Vagas não estão boas, empresas não estão boas, outras boas. Até chegar o momento que eu estou hoje. Então, todo o tempo, basicamente, foi front-end. Então, na época que a gente fazia CSS do zero. Então, não tinha o React, tinha no máximo o jQuery, tinha outros frameworks mais antigos. Então, desde lá, eu trabalho basicamente com front-end. Eu trabalho um pouco na parte de WordPress e outras ferramentas, PHP, um pouco de Node.js. Mas a maior parte eu me dedico ao front-end, a área que eu mais gosto de fato. Então, também sou entusiasta na parte de UX, né? Eu gosto muito de interação do humano com o humano com o computador. Então, é uma área que eu acho bem bacana. Tudo que tiver a ver, te envolver com a interação do humano, com o software, com a máquina, eu gosto de estudar. E também sou curioso na área de educação. Então, me usei como cobaia para ver por que eu aprendi, como é que eu consigo aprender melhor. Então, eu tive que ser autodidado. Então, eu vou tocar nesse ponto algo mais. Assim como muitos outros, na mesma época que eu comecei. Então, 2008 era um momento diferente do que a gente tem hoje. Para você ter aprendizado e conseguir ganhar alguma coisa de aprendizado, enfim. Então, eu vou falar um pouco disso. Então, o ano era 2008, começando na área. Então, assim, tinha poucos cursos online. A internet não era tão acessível, apesar de tudo. Parece que é até com um tempo muito grande, mas a internet não era o que é hoje. A gente não tinha acesso a uma 3G, uma 3G, uma banda larga tão fácil assim. Não assistia muitos cursos. Os livros existiam, mas eram caros também para a época. A logística de entrega desses livros era complicada. A Amazon não era o que é hoje. Então, era um pouco mais difícil. Para mim também, que não vim de família rica. Minha família é humilde. Então, ter o dinheiro para conseguir comprar livros também é complicado. Eu não sou de Fortaleza, então eu vim para cá em 2008 para conseguir entrar na área. Porque eu vi que tinha um mercado aqui. Então, eu decidi vir para cá. Eu tinha uma tia minha que morava aqui. Então, ela me deu suporte enquanto eu estava aqui na cidade me estabilizando. Então, eu fiz todo esse tranzado para conseguir entrar na área. Então, eu tive que ser realmente muito autodidato, assim como muitos e muitos outros que estão trabalhando hoje. E tenho também, no mínimo, uns 8 anos de área. E é isso. Então, hoje eu vou compartilhar alguns slides que vai servir para a gente se guiar um pouco no que eu vou falar. E a palestra hoje vai ser... Vai tocar nos dois pontos. Nesse período que a gente não tinha, que a gente tem hoje muita informação. E é preciso aprender de forma... De forma que a gente não precise passar a vida toda estudando. E a gente quer aprender de forma mais objetiva, mais rápida. Todo mundo quer aprender rápido. Mas também a gente vai... Tem o outro lado, que é o lado agora de muita informação. Você continua sendo o mesmo humano. A sua mente continua sendo a mesma. O organismo humano continua sendo o mesmo. Não evoluiu. Nós continuamos sendo os mesmos humanos. Diante de um monte de informação. Diante de um monte de coisa que chega para a gente a todo momento. Então, a gente vai falar um pouco... Eu vou falar um pouco sobre isso. Porque as informações aumentaram, mas a gente é o mesmo. A gente tem os mesmos problemas. A gente está suscetível às mesmas coisas de década passada. Vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ver se vai dar certo. A tela aqui. Tema screen. Tentando. Se estiverem vendo, comentem comigo no chat. Só para ter certeza. Estão conseguindo. Estão conseguindo visualizar? Estão está travando um pouco a imagem. A imagem travando. Melhorou para todos a imagem. Estabelezou a imagem para todos? De lado. Deixa eu compartilhar aqui o slide. Então, o tópico hoje é a gente falar um pouco sobre aprender a aprender. Dado esse primeiro... Esse problema, entre aspas, atual, que a gente tem de muita coisa. E eu vou falar aqui de mim. Eu vou falar um pouco das experiências que eu tive. E tudo aqui vai estar um pouco falando sobre o que eu... Como eu consegui perceber a melhor forma para eu aprender. Então, aqui eu vou começar. Então, eu sou o Cicero Viana. Sou desenvolvedor front-end. Eu vou logo avisando aqui. Se for me seguir, eu falo muito de gato. Posto fotos de gato no Instagram. E só falo de corrida de rua no meu Instagram. Tem uns dois gatinhos. É o barco e o tapioca, né? Então, eu tenho o link aqui com mais informações minhas. Eu organizo atualmente... Está com uns dois anos. Desde 2019, né? O ano da Covid aí. Desde 2019, a comunidade React é a Ceará. Então, a gente já fez aqui eventos. A gente faz geralmente... Fazia eventos presenciais, né? Com empresas, colegas da gente. Que seguiam espaços, auditórios. Depois, a gente também fez alguns workshops gratuitos online. Para os colegas aqui que estavam iniciando. E depois, a gente começou a fazer eventos online por conta da pandemia. Então, está ativo hoje online ainda. A gente já fez alguns podcasts. A gente fazia uns podcasts dentro do Discord. Para conversar mesmo, de forma solta. Sobre determinados assuntos. Inclusive, sobre pandemia e desenvolvimento home office. E aí, também tem um link. Tem um link tree. Depois eu posso mandar mais detalhes. E só uma atenção. O que será falado aqui não é uma metodologia científica, de fato. Eu já vi... Eu já vi outro dia, inclusive, um artigo recente. Um post na internet. Mostrando algo parecido com o que eu tinha feito aqui nos slides. Que eu achei bem bacana. Porque mostra que é uma percepção que vocês... Inclusive, vocês podem ter. Já. Isso aqui, o que eu vou mostrar aqui, basicamente, são minhas experiências. Com coisas que eu li. Na área mesmo de educação. São curiosas a educação, como eu falei. Eu gosto de ver como é que as pessoas aprendem. Eu gosto de aprender. A aprender, de fato. Então, aqui também tem opiniões pessoais. Tem visões pessoais. Que não necessariamente representam a metodologia que vocês precisam seguir. Então, eu começo colocando a camada de aprendizado. Eu comecei a ver que eu sempre aprendi de uma forma bem padronizada. Bem... Bem... Como é que pode ser? Acadêmica, até. Seguindo realmente alguns detalhes de metodologia científica. Até porque eu também gosto muito de academia. Eu gosto da questão científica. De entender as coisas. De dividir um tópico gigante. E conseguir aprender no passo por passo. E aí vem a ideia da computação da gente. Que tem um tópico que fala que é dividir para conquistar. Então, um aprendizado. Você pega aquele assunto enorme. Vai dividindo por etapas. Até aprender. E depois junta tudo na sua cabeça. E se consegue ter o aprendizado consolidado. Então, aqui eu separei algumas camadas. Só lembrando novamente que isso aqui não é metodologia científica de fato. Você não vai encontrar isso aqui em livro. É a forma que eu vejo, que eu aprendo. E que vocês podem, inclusive, aprender dessa forma. E outras pessoas. Eu separei mais ou menos aqui em algumas camadas. De cima para baixo. Ou seja, quanto mais perto da borda, mais raso. E quanto mais perto do núcleo, mais profundo. Então, tem a primeira camada. Exploração. Uma camada mais interna. Pontos-chaves. Outra mais interna ainda. Práticas simplificadas. A outra, associações e comparativos. Práticas mais elaboradas. E a consolidação. Então, a gente vai conversar um pouco sobre. Vou mostrar um pouco. Essas etapas. E como eu, de certa forma, acabo seguindo elas. E segui elas no passado sem saber. Antes de ter essa percepção. Eu seguia elas. Acabou que sempre eu gostei de aprender dessa forma. Depois de algum tempo eu fui vendo que eu aprendi dessa forma. Eu ganhei essa percepção de, ah, eu sempre aprendo dessa forma. Essa forma é melhor para mim. Exploração. Isso eu uso com muitas coisas. Por exemplo, eu estava aprendendo uma ferramenta da área da gente. E eu, beleza. Mas é uma ferramenta cheia de detalhes. Eu não sei por que ela existe. Eu tenho que primeiro saber por que ela existe. Tudo que está hoje na área da gente. Tudo que existe, existe por algum motivo. Ele não foi criado só por criar. Ele existe por algum motivo. Então, se eu for aprender hoje, ou se eu não está começando na área. Se vocês forem aprender front-end. Vocês vão se perguntar. O que é front-end? Por que ele existe? O que significa isso? Então, aí, essa seria a primeira etapa. Exploração. Então, é a camada geral. Aqui é sem muitos compromissos. Geralmente, eu estudo dessa forma, assim, na exploração. Eu costumo fazer assim. Por exemplo, exploração. Deito na rede. Pego um Kindle ou um livro. Ou então, fico navegando na internet e vou começar a assistir vídeos. Ler artigos que me dêem uma ideia geral do que seria aquela área. Ou aquela ferramenta que eu vou estudar. Então, nessa fase aqui, vale de tudo. Tipo, para se ganhar um entendimento geral. Sobre o assunto. Vídeos, artigos, podcast. Qualquer coisa que você achar é válido. Que aí, consigo responder algumas perguntas básicas. O que é? Qual a utilidade, um objetivo. Como usar ou aplicar? Então, essa seria a primeira camada. É o momento que você está ali sem conhecer o que você quer estudar. Pode ser uma área acadêmica, inclusive. Pode ser uma área de estudo. Pode ser uma ferramenta. Eu acho que esse é o primeiro momento. O momento que você encontra ali aquele tópico. E você quer começar a se aprofundar. Tem pessoas. Há pessoas aí. Vai depender muito, como eu falei. Aqui não é uma metodologia para todo mundo seguir. É como eu faço. Mas, talvez, outras pessoas se sintam mais seguras em chegar logo. Olhar uma ferramenta, por exemplo. E já ir logo se aprofundando nela. Ir para um ponto mais avançado. Eu prefiro não ir. Por mais que eu entenda que se eu for para aquele ponto avançado, eu consiga me virar. Eu tento evitar isso, às vezes. Claro que no dia a dia, no trabalho, nem sempre. O que eu estou colocando também aqui, não se aplica nem sempre ao dia a dia de trabalho. Onde você precisa ir mais rápido para o objetivo, para aprender e para poder entregar uma tarefa ou uma demanda. Essa metodologia aqui, entre aspas, seria para um momento de estudo mesmo seu. Você pode usar um trabalho também, se a demanda der. Se o seu tempo estiver ok, pode seguir essa forma mais comparsada de aprender. O que eu estou falando aqui é mais realmente quando você está estudando. E pode ser aplicado. E eu aplico para tudo quando eu estou estudando. Então, muitas vezes eu pego, deito em uma rede, vou ler livro, vou ler um Kindle. Porque me dê uma ideia geral do que é isso. Então, essa etapa seria isso. Ponto-chave. E aí é que você já entendeu mais ou menos o que é aquele tópico que você quer estudar. Você conseguiu identificar alguns pontos que parecem ser pontos importantes. Dados, artigos que você leu, vídeos e tudo mais. Eu tenho um exemplo aqui no slide de como se fosse aprender HASH API. Se você fosse aprender HASH API, o que é HASH? Certo. Então, se você caiu em cima de artigos sobre HASH API, possivelmente você viu tópicos como HTTP, verbos HTTP. Então, você começou com certeza a ver que aquilo ali são coisas importantes. São tópicos que podem te levar a outros estudos, a outros pontos de estudos. E que isso aqui, se você for ver, é bem análogo à ideia de hiperlink. A ideia de hiperlink é justamente essa. Você tem textos que tem link que você vai entrando, entrando, entrando. E a web se baseia toda em hiperlinks. Então, é bem essa forma de estudar que está bem ligada a como a web funciona. Bem na ideia de hiperlinks. Você está aqui lendo um texto que já tem um link para você, clica e vai e você nunca acaba. Certo? Então, essa etapa de pontos-chave seria isso. Você identificou esses pontos. Agora você consegue anotar esses pontos e ir estudando um por um. E você pode até, de forma recursiva, aplicar essa metodologia ponto por ponto. E aí, depois que você já sabe o que é mais ou menos a ferramenta, você já conseguiu identificar alguns tópicos, talvez você consiga fazer algumas práticas. Se for uma ferramenta da área da gente, você consiga fazer algum tipo de exemplo, de POC, de coisa que te dê um pouco mais de prática. Certo? Então, após o entendimento geral, reconhecimento de algum ponto-chave, você consegue colocar em prática de alguma forma. Nem que seja simples. Fazer ali uma simples telazinha com HTML para ver como é que funciona na prática aquilo. Certo? Então, isso seria a fase de práticas simplificadas. Como eu falei, ok. Você já com conhecimento, você pode pular algumas etapas e vir logo para cá. Você já conhece alguma ferramenta que interage... Você já conhece, por exemplo, o React. Então, hoje, se eu for pegar uma ferramenta semelhante ao React, mesmo que eu não conheça, como eu já tenho experiência com o React, eu não vou, possivelmente, ficar também preso na primeira etapa de conhecer. Eu posso ir direto para a etapa de prática. Até porque eu estou no trabalho, eu preciso agilizar. Mas, em algum momento, eu estou em casa, de boa, com o tempo, eu posso seguir as etapas anteriores, posso realmente parar para ler, conceitualmente, por que aquela outra ferramenta existe, qual a diferença dela para o React, e assim, me fundamentando até eu chegar na prática com ela também. Certo? Aí tem uma camada que, geralmente, eu faço muito isso aqui, associações e comparativos, como eu tinha falado anteriormente. É o momento onde você, beleza, já peguei conhecimento dessa área, notou que tem alguns tópicos importantes, estudou sobre eles, e você começa a fazer alguns comparativos. Se for de assuntos acadêmicos, ou assuntos em outras áreas, você pode fazer, sei lá, comparar algumas áreas, alguns autores, algumas partes da psicologia, você consegue achar, sei lá, coisas semelhantes em outra área de estudo, sociologia, que seja. Já na área da gente, a gente consegue pegar uma ferramenta e fazer associação com a outra, e ver qual a diferença de uma para a outra. E isso é bem constante na área da gente. Inclusive, para vocês que estão começando, isso é uma coisa que, quando chegar num nível mais experiente, vocês vão fazer direto. Então, pegar uma ferramenta e saber comparar com a outra, porque você precisa responder perguntas. Beleza, por que eu vou colocar essa ferramenta aqui e não a outra? Então, você, como desenvolvedor front-end, back-end, ou de qualquer outra área, você precisa saber fazer essas comparações para poder dar respostas para quem está, para o seu chefe direto, para o seu gestor, para o seu cliente. Você precisa saber comparar as coisas e saber dizer. Então, isso é um processo natural que vai acontecendo na medida que você vai ganhando experiência. E aí, chega um momento que você consegue, ou já passou por todas as etapas anteriores, consegue fazer algumas práticas mais elaboradas. O que seria isso? Exemplo, se você estiver estudando o React, já passou por todas as etapas, entendeu o que é que ele existe, viu alguns pontos-chave no React, como o Rooks, o Contest API e coisas do tipo, já fez algumas práticas simples, começou a brincar ali com fazer componentes, fazer uma telazinha, um componente simples, você talvez já consiga se sentir mais confortável para fazer práticas elaboradas. Eu sei, fazer agora uma tela, fazer um simples crude, ou um sistemazinho pequeno, usando o React, conectando com um banco de dados que seja, um back-end, que você já tem experiência também, ou esteja aprendendo, aí pode aplicar a mesma metodologia. Então, aqui é o momento em que você já consegue fazer algumas práticas mais elaboradas mesmo. Então, reparem que você já passou por uma, duas, três, quatro camadas. E aqui seria o ponto onde a consolidação, que seria o ponto onde você está, eu já me sinto seguro nessa ferramenta, ou nesse tópico de estudo. Eu consigo pegar essa ferramenta, ela não me causa mais medo, eu não consigo, não me causa mais a sensação de eu estar perdido para usar ela na prática, no dia a dia, ou para aprender mais coisas sobre elas. Certo? Esse é o momento em que você já consolidou as ideias. Certo? Então, essas são as etapas que eu imagino que eu tive a percepção que eu seguia sempre, que eu costumo fazer. Porque aí, agora vem, a gente vai entrar um pouco na conversa do porquê. Eu vou até ver se vocês mandaram perguntas, na verdade, que é melhor, né? Só estou falando aqui. Se tiverem perguntas, podem mandar. Ou comentários. Não, qualquer coisa, deixa eu ver, que eu vou continuar para não atrasar o tanto. E aí, dado essa quantidade de informações que a gente tem hoje, de artigos, cursos e tudo mais, por que que eu, implicitamente, até sem saber, mas eu acabei seguindo essa metodologiazinha minha própria, qual a necessidade disso? Hoje, principalmente, qual a necessidade dela para mim, de eu seguir isso aqui sempre que eu posso? Por quê? A gente tem muita informação hoje, a gente quer aprender muita coisa ao mesmo tempo. No geral, a gente é assim. Não só quem já está entrando, mas também quem já está na área, às vezes, quer aprender outras coisas de outra área. E ele precisa aprender. Só que, chega o ponto, você é o mesmo humano, como eu falei. Essa palestra, eu quero focar muito nesses dois pontos. Você é o mesmo humano, você não mudou, o organismo humano não mudou, não se expandiu. A gente tem energia limitada diária, então, independente, uns vão aguentar mais, outros não, mas você tem energia limitada diária. Então, você tem a quantidade exorbitante de coisas, de cursos e pressões no mercado, e você tem que aprender aquilo, tem que aprender inglês, tem que aprender daqui a pouco japonês, chinês, para conseguir estar na área. Então, você tem um monte de coisa. Como eu vou conseguir aprender, me manter atualizado, aprender de forma eficiente, e não vou também deixar de viver? E aí, entra a importância de cada um saber ser autodidata e ter a sua forma de estudar. Essa é a minha forma, é a forma que eu uso, eu procuro seguir umas etapas. Eu não sigo isso aqui a risco, eu não é que eu anote no caderno e vou lá seguir. Não, isso aqui é naturalmente, vai acontecendo. Eu pego alguma coisa para estudar, eu vou naturalmente, eu vou seguir essa camada de exploração, eu vou passear ali para ver o que essa ferramenta é. Então, eu sigo isso naturalmente, eu não fico também anotando, eu tenho que seguir isso aqui, não, é natural. Se eu ver que eu sei o que é, eu pulo para outras etapas, eu vou logo ali fazer umas práticas, vou fazer um sistema de exemplo para testar a ferramenta, que seja. Então, eu uso isso para também fazer com que eu não fique estudando tudo a todo momento, porque eu também não quero ficar a todo momento na frente do computador estudando, eu tenho outras coisas na minha vida. Sabe, você tem que, você vai dormir, descansar, viajar, você vai ler outras coisas, outros livros de outros assuntos. Então, se você quer ter também vida fora do trabalho e não só ficar estudando, você tem que aprender o seu, você tem que se conhecer, eu não vou entrar em muitos assuntos psicológicos, eu não sou psicólogo e nem médico da área de saúde física e nem mental, mas assim, qualquer médico dessas áreas, qualquer profissional dessas áreas vai falar isso, você tem que ter cuidado com a sua mente, porque é ela que faz você aprender. Se você não tiver com a mente bem, você não aprende, então não adianta. Então, qualquer profissional da área de saúde vai falar isso para você. Então, eu uso a minha forma para eu conseguir aprender, me manter atualizado, sem eu ter que ficar no computador horas e horas, às vezes sem estar com vontade de estar estudando, só porque eu tenho que estudar, porque o mercado me diz, não, que tal tu tentar ver como é que tu se sente melhor estudando? Ah, porque eu tenho que estudar hoje, às vezes também, essas regras, eu tenho que estudar hoje, eu tenho que estudar HTML. Às vezes tu não está afim, às vezes tu está afim de estudar outra coisa, então estude aquilo que tu está afim. Se tu puder, faça. Lógico que no trabalho, você tem que fazer tarefa. No trabalho, eu acho que o trabalho é o momento que você tem que realmente se permitir fazer as coisas em uma ordem, porque você tem que seguir determinadas coisas, você tem que fazer uma tarefa, você tem que entregar as coisas, então você vai acabar seguindo coisas e vai fazer coisas que você não quer naquele momento. Às vezes eu não estou afim, ah, não estou afim de fazer esse negócio brincar com o componente, estou afim de brincar com o CSS, mas você tem que fazer aquilo. Você tem que fazer o componente, você tem que brincar com o JavaScript primeiro, porque você tem que entregar a tarefa. Então, se no trabalho você já tem que seguir certas regras, certas ordens, então por que que tu vai estudar? Fora do trabalho, tu vai estudar dessa forma, tu vai só criar mais problemas. Já basta o trabalho, tem que ter regras, você tem que seguir a cronologia, entregar tarefas, então deixa isso pro trabalho. Então, quando for estudar, uma coisa que eu toco muito, eu falo muito, assim, e que acontece em faculdades, isso é um caso conhecido, faculdades, qualquer um já deve ter visto matérias de faculdades, institutos de educação, que acaba sendo um pesadelo pra estudantes, porque você fica naquela loucura que chega um momento que parece que o aprendizado vira um pesadelo, porque você fica naquela pressão de professor da universidade, você tem que estudar aquilo, tem que entregar monografia, não sei mais o que, e eu acho que isso, pra mim, isso é totalmente errado, educação não tem que ser uma coisa tediosa, tem que ser aquilo que você gosta, tem que ser uma coisa prazerosa. Então, por isso que eu deixo as regras e as metodologias realmente rígidas pra o trabalho, porque ali eu tenho que entregar as coisas que eu fui, que eu me comprometi. Agora, no estudo, eu tô estudando, pra que que eu vou fazer isso? Então, eu vou estudar o que eu quero no momento que eu quero. Então, eu vou, e sempre tem alguma coisa que, por mais que vocês tenham, não, eu tenho que estudar hoje JavaScript, eu tenho que estudar pelo menos meia hora, beleza, mas será que tu precisa estudar aquele assunto JavaScript, será que não pode estudar outro que tu tá mais afim, e deixar aquele outro que tu não tá afim agora pra amanhã? Então, esse é o ponto, é fazer do aprendizado não algo terrível, é fazer algo que seja divertido, que você gosta de estar fazendo naquele momento. Então, eu procuro fazer pra poder eu aprender aquilo que eu quero, me manter atualizado no mercado, e ser algo divertido, e eu estudar uma hora, duas horas de boa, e às vezes até estudar mais do que eu queria, porque eu tô tão empolgado ali estudando, e depois parar e fazer outra coisa da minha vida, descansar, ter um lazer, assistir filme, não cair nessa de, ah, eu tô assistindo série demais, pronto, agora eu vou ficar perdido, vivo, meu amigo, não precisa se matar de estudar, só tem que aprender a criar a sua metodologia, você tem que aprender a saber se você aprendeu, esse é o objetivo da palestra, é mostrar, é falar como cada um cria essa metodologia, a importância de se criar, cada um saber como você aprende, pra você não ter que ficar se matando todo dia estudando, provavelmente quem tá iniciando a área, pelo seguinte motivo, tem muita informação e o outro motivo é, pra você não adoecer, aí se adoecer, você não consegue estudar, então essas são as duas coisas que fundamentam a necessidade de ser autodidata, de ser autodidata e de fazer sua metodologia, no caso de ser autodidata, hoje eu vejo mais, eu fui, não, eu fui muito autodidata, até mais, porque eu não tinha acesso à informação que tem hoje, e faculdades eram mais complicadas de entrar, então acabava que você era autodidata, querendo ou não. Hoje você tem universidades, faculdades mais acessíveis, até, você consegue estudar com o apoio de um professor, tem cursos, como o próprio curso aqui do EBAC, tem um professor que vai guiar você, então hoje você pode ser menos autodidata, você tem um autodidatismo ali mais, com acompanhamento de pessoas, de tutores e cursos, mas antigamente era pior, você tinha que ser autodidata mesmo e não tinha livro e era tudo caso. Então, é basicamente isso por a necessidade de você saber estudar, saber criar sua metodologia. Certo? continuando aqui, que eu acho que vai quase no final. E aí, depois da consolidação, o autodidata, precisão dos outros, que é um ponto importante, e eu falo isso principalmente para quem está começando, eu não acho, você que é autodidata ou se você quer estudar, se é autodidata, que na verdade, se você for parar para pensar, sim, tudo que está na web, se você está buscando uma dúvida ali no Stack Overflow ou em outro site que ajude, e aquele código que você copiou ali e salvou, eu entendo que aquilo ali foi um outro humano. Então, por mais que você seja autodidata, você não está aprendendo sozinho, não, você está aprendendo com outras pessoas, não existe ninguém aprender sozinho. O aprendizado é sempre com trocas entre um humano e outro. Então, às vezes, fica essa ideia de autodidata, talvez, ser a pessoa que aprende sozinho, ninguém aprende sozinho. tudo que você aprende, tudo que está na internet não foram extraterrestres que escreveram, foram pessoas, certo? Então, autodidata, ele aprende com os outros, certo? Então, esses são pontos que eu queria trazer para vocês hoje e eu acho que o meu tempo já está estourando, não sei se... E é basicamente isso. Está tranquilo, está tudo sob controle, a gente tem muitas perguntas, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um tempinho agora para você descansar, tomar uma água, você está falando aí já tem um tempo, deixa eu só mudar aqui o... E já, já, eu te chamo para a gente responder essas perguntas, está bom? Eu vou atender aqui a porta. Tá. Já, já. Pessoal, enquanto o Twitter vai atender a porta e descansar um pouco, eu queria perguntar para vocês que estão aqui no chat, o que faz o desenvolvedor front-end, ou a desenvolvedora front-end? Microserviços, letra A, letra B, a parte visual com a interação do usuário, ou letra C, prioriza o backlog? Coloca aí para mim no chat letra A, B ou C, enquanto isso, vocês podem colocar mais perguntas, não tem problema, a gente vai responder as que estiverem dentro aí do nosso cronograma, vamos ver letra B, muito bem, galera, vocês estão ligados, e pronto, gente, tem muito a ver com essa parte visual, a cara, é a cara do aplicativo, é a cara do site, muito bacana. E minha segunda pergunta para você é, quem é o dono da sua carreira? É a empresa que você trabalha, é o mercado, ou é você mesmo? Número 1, 2 ou 3, o que vocês acham? Coloca aí para mim o número 1, 2 ou 3, para eu poder entender melhor quem que vocês acham que é o dono da carreira de vocês. Pessoal, o mercado, ele está bombando de vagas para front-end no Brasil e no mundo. Só no Brasil, a gente tem mais de 4 mil vagas para o profissional do front-end e, claro, de diversas senioridades. E eu quero muito trazer para você aqui hoje que você é o dono da sua carreira. Você é responsável por direcionar a sua carreira para o melhor lugar que você se sentir confortável. Como o Cicero falou, são muitas informações vindo de todos os lugares, mas você precisa sentar, respirar e ver para onde você quer ir. por muito tempo eu achei que o dono da minha carreira era a empresa que eu estava trabalhando. Mas não, sou eu mesma. Eu me preciso direcionar. Quando a gente olha para o mercado hoje, a gente vê que para o front-end, para todas as áreas de tecnologia, basicamente, tem um boom muito grande. As empresas estão procurando bons profissionais. E, como eu disse, lá atrás existem algumas habilidades que uma pessoa na área de tecnologia precisa ter para poder se destacar no mercado de trabalho. Mesmo que não tenha experiência, que seja um primeiro emprego ou algo do tipo. Então, se você se comunica bem, se você tem um bom trabalho em equipe, você organiza não só a mesa, mas também o seu dia, as suas horas, as suas horas de estudo. Você tem empatia pelo cliente, pelo seu colega de trabalho e também flexibilidade no sentido de que é uma área que tem constante mudança. Então, às vezes, as pessoas têm que se adaptar aqui e ali. Então, isso é muito importante. É muito importante o desenvolvimento dessas habilidades interpessoais, né? Porque elas fazem parte também do nosso mundo profissional, o nosso mundo dentro da empresa. Não é só o que a gente sabe tecnicamente, mas é também o que a gente, como que a gente trata as pessoas boas e tudo mais. E, como eu falei para vocês, a metodologia de ensino da IBAC, ela é totalmente estruturada para que você conquiste todas essas habilidades e garanta uma das vagas dos sonhos ou dentro dessas quatro mil vagas que eu mostrei para você, com certeza tem a vaga que é a sua cara. O nosso curso Profissão Engenheiro Front-End, ele é muito bacana, ele é muito completo, você vai conhecer ali HTML, CSS, os frameworks de Bootstrap, vai aprender a criar interface, também vai conhecer sobre JavaScript, jQuery, React, Vue, Next, então todas essas ferramentas aí que são fundamentais para simplificar a navegação do seu usuário. Você também aprende a criar soluções um pouco mais complexas com JavaScript, isso é bacana, né? E você vai aprendendo tudo do zero. você também aprende a criar páginas na web que são tão lindas quanto acessíveis, né? Que é muito importante, não é só desenvolver, é ter uma página acessível, uma página bacana, uma página que fique bacana no navegador, que fica legal no celular, você aprende tudo isso. Você também aprende a utilizar essas tecnologias mais recentes como integração com API, né? E CEO. Então, isso dá um boom no seu currículo, né? Você consegue alavancar além de também... Gente, o Git é super importante, né? Você vai aprender a trabalhar com esse sistema de controle de versões. Se você não sabe o que é o Git, ele gerencia todas as versões para que você consiga trabalhar de uma forma mais organizada. Então, você aprende a usar o Git e a tirar o melhor dele, né? Que é uma ferramenta super bacana. O programa do curso, como eu falei para vocês, ele é bem completo porque ele vem do zero mesmo. Então, você aprende a introdução de programação da TML, CSF, desenvolvimento web responsivo, JavaScript. Depois, você vem para o desenvolvimento mesmo com os fundamentos ali, as integrações. Então, você já começa a ganhar cor, o seu conhecimento começa a ganhar cor, né? O que é muito legal. Nosso professor do curso é o Marcelo Cavalcante. Ele é tech lead lá no DASA. E ele é incrível, tem uma didática maravilhosa. Ele é desenvolvedor web desde 2008, ele tem uma vasta experiência com projetos de internet. E ele é super acessível aos alunos, a tirar as dúvidas. Então, é muito boa as aulas com o professor Marcelo Cavalcante. Inclusive, ele já deu alguns webinars aqui. A rotina do curso tem muito a ver com essa metodologia da EBAC, de também exercer as nossas habilidades interpessoais e comportamentais. Então, você aprende sobre um tema. Cada tema desse, você tem uma atividade que você coloca em prática. Depois, você troca conhecimento com o tutor. Então, o tutor está sempre ali te acompanhando individualmente. tem sempre aquele feedback que é para você. Não é nada geralzão. É para você, para a sua atividade. E você também produz trabalhos autorais, o que é muito bacana para poder dar uma encorpada ali no seu portfólio. E hoje, gente, para você que está aqui, o nosso curso está com um descontão. Nosso profissão engenheiro front-end, ele está saindo com 60% de desconto. Então, ele originalmente custa R$ 6.999 e só hoje, só hoje, ele está saindo por R$ 2.799. 60% de desconto no valor total do curso. Para você dar essa guinada na sua carreira, você quer entrar na área de tecnologia, esse curso é bem bacana. Aí o BAC conta também com o Centro de Carreiras que é uma consultoria especializada. Então, você tem ali recrutadores para te ajudar numa possível entrevista, tem a seleção das melhores vagas para você, mentoria com esses recrutadores, né? E, claro, o seu projeto final elaborado ali com a colaboração das nossas empresas parceiras. São 12 meses de curso em média porque nossas aulas são gravadas e você tem acompanhamento dos tutores e dos professores. São mais de 82 horas de aulas, mais de 119 horas de aula. Oito projetos para enriquecer o seu portfólio. Gente, você que tem um GitHub totalmente vazio vai fazer uma entrevista e não tem nem o que mostrar, você vai sair com oito projetos que você desenvolveu. Imagina seu nomezinho aqui nesse certificado onde está nome, sobrenome, já imagina seu nome. Além de você ter consultoria especializada no Centro de Carreiras e acesse o detalício ao curso onde você pode revisitar sempre que você quiser as matérias, as atividades e tudo mais. E, claro, que a EBAC entende que, às vezes, a gente precisa daquela parcelada, né, gente? Para a gente poder conseguir o que a gente tanto quer. Então, esse curso, ele parcela, o EBAC parcela em 12 vezes para você e você não perde o desconto. 12 vezes de R$233,25 e você não perde o desconto. Você continua com 60% do valor total do curso e você faz, enfim, investimento na sua carreira. Porque nada mais é que um investimento, né? Já que as vagas estão aí para todo lado e os salários são muito atrativos. Então, se você não clicou no botão aqui embaixo, clica no botão para garantir todas as vantagens. você não se compromete financeiramente quando você clica no botão e se inscreve. Você está apenas finalizando para a EBAC que você tem interesse nesse assunto do front-end e nesse curso do front-end. Eu vou mostrar para vocês rapidinho como que você faz essa inscrição. Entrando aqui na página que a gente está, webinars, né, ebaconline.com.br barra webinars, esperar carregar. A gente está aqui, cinco caminhos para alavancar onde é o nosso primeiro dia. E aqui embaixo de onde eu estou falando tem um botão para você clicar. Está escrito clique aqui, né, 25 pessoas já aproveitaram esse desconto. Você clica, ela abre para a página do desconto que eu acabei de falar para vocês e você clica aqui em inscreva-se. Aí põe seu nome, seu e-mail, telefone e clica em inscreva-se. Só isso, gente. Só isso. É muito simples, né? Então você só finalizar e bate que você tem interesse nesse curso. E aí caso você queira dar um prosseguimento para poder finalizar o curso, fechar e garantir esse desconto de hoje, você clica em finalizar matrícula e aí dá continuidade. Mas essa inscrição no clique aqui é só isso, só clicar no botão, clicar em inscreva-se, colocar seus dados e só. Muito bacana, não perca essa oportunidade. E quando você adquire o curso do Frontend, você também ganha grátis, um curso Figma para você. Então você vai aprender e explorar os principais recursos ali para criar as interfaces. É muito bacana esse universo Frontend, né? Poder dar cara para alguma coisa, é muito legal. Você também ganha o curso de plano de carreira, é um brinde aí para tu ordenar essa carreira. Então você aprende ali a planejar, a fazer um bom desenvolvimento, a conhecer as suas necessidades, né? As coisas que você precisa aprender, melhorar, evoluir. E também um mês de curso grátis no English Live, uma empresa reconhecida internacionalmente, você ganha o seu certificado, né? Um mês de curso grátis, esse certificado é reconhecido também. Então vários níveis aí de inglês para você. Agora vamos para o que interessa? Vou chamar o Cícero de volta. Vou pedir para ele abrir a câmera. E a gente vai responder algumas perguntas que estão aqui no chat para você. E aí a gente vai poder tirar um pouco mais de dúvidas sobre essa questão da carreira, do Frontend, de tudo mais. Bom, vou parar de compartilhar. Bom, Cícero, eu separei algumas perguntas para a gente. Tem muitas, tem muita gente aqui. Vou responder aqui. Vou responder, vamos lá. A gente vai selecionar algumas porque, né, não dá para responder todas, mas algumas a gente responde sim. Bom, vamos lá. A primeira pergunta é do Guilherme. Ele está perguntando assim, quanto de JavaScript eu preciso conhecer para partir para o React? É uma coisa que eu já conversei, eu costumo conversar com alguns colegas assim, não tem como você, uma coisa é você saber brincar e fazer um componentezinho em uma ferramenta como essa. Uma coisa é você assumir determinadas tarefas dentro de uma empresa. Então, se você vai para uma vaga de estágio, que você vai precisar fazer tarefas. De estágio, não digo nada, você vai ser guiado. O cargo em si já deixa claro que você precisa ser guiado. Então, a partir do estágio para um júnior, quando você entra no júnior, eu considero que já é um cargo, um cargo, júnior, você já tem uma certa autonomia e precisa resolver algumas tarefas. Então, nesse caso de um júnior, por exemplo, eu acho que o React é uma ferramenta que já tem um alto nível, que traz abstrações, que traz coisas que você já tem que saber do JavaScript. Então, é uma ferramenta que já está como se fosse uma camada acima, que já tem um monte de abstração para poder ser feita. Então, é preciso, você tem que saber pelo menos um pouco. Um pouco o que eu falo, pelo menos, é a estrutura básica da linguagem, o que você aprende na faculdade, que são as iterações, os tipos de laço, condicionais, os tipos, pelo menos, primitivos da linguagem. Não precisa, por exemplo, para mim, não precisa você estar se preocupando com o TypeScript. TypeScript é outra ferramenta bem complexa. No geral, alguns passam como façam, mas ela é uma ferramenta complexa. Ela está em cima, ela está fundamentada em cima de tipagem estática, que já é um assunto mais amplo e que já está ligado a coisas acadêmicas e que você não precisa aprender tudo e você vai brincar com o TypeScript, mas ela vai carregar muito dessas abstrações. Então, para a Riesch, você precisa pelo menos saber a estrutura básica da linguagem. Só que aí vem a ideia, aí entra o que eu falei, você tem que criar sua metodologia para conseguir aprender, porque dentro do Riesch, você vai ter que saber um pouco, ou aprender até a percepção de como abstrair as coisas. Você vai lidar com componentização, na web. Componentização é abstração. Então, componentização, ela está em tudo na vida da gente. O computador é cheio de componentes, um carro é componentizado. Então, é a mesma ideia, a mesma filosofia, só que dentro de uma interface web. Então, quanto mais rápido, ou quanto mais, nem mais rápido, quanto melhor você aprender a lidar com abstrações, a você entender, ou abstrair as coisas, ou ver um algo ali, abstrair, entender que é aquilo ali, quanto mais você apurar o seu poder de abstrair, eu acho que ajuda numa ferramenta como o React também. Não é só a linguagem, esses detalhes da linguagem. Porque se você vai componentizar, você vai pegar uma tela, por exemplo, um layout, e você vai saber, tem que ter a percepção de beleza, o que é que precisa ser componente, o que é que eu preciso componentizar, o que é que não. Então, você precisa ter um pouquinho dessa percepção. Dá para você brincar com o React, e tudo, mas eu acho que antes de você ficar estudando a API da ferramenta, olhe e aprenda a componentizar. Veja, converse com outras pessoas, faça cursos, faça tudo, e veja se você está componentizando, se você está com esse nível de abstração. Está evoluindo nesse nível de abstração. Porque existe o ramo que eu estudo, eu gosto de estudar, que eu também me dedico, eu acho muito massa, que é o ramo de design e software. Design e software, você vai aprender a fazer um design de código, a estruturar uma aplicação, a dar nomes coerentes para aquilo, então tem todo esse ramo de estudo também. Que para usar essas ferramentas de modo mais avançado, você precisa ir evoluindo os seus estudos nessas áreas. Claro que de cara você não precisa para que a gente está estudando de, mas o resumo seria isso. Além de saber o detalhe da linguagem, vá aprendendo também a lidar com abstrações, componentizar, ler artigos sobre componentização no React. Acho que no meu LinkedIn, inclusive, eu fiz um artigozinho bem legal, tentei fazer um artigo legal sobre isso, para dar essa percepção de abstração, que é uma área importante na área de computação. Você pode colocar também no chat o seu LinkedIn para o pessoal que quiser conectá-la com você, pode colocar o link. O Leandro colocou assim, excelente citação, Cícero. Muita coisa evoluiu e está mais rápido, porém ainda somos os mesmos humanos, né? A gente às vezes quer correr e acompanhar tudo. O Matheus... Pode falar. Não, é justamente isso, porque a gente não pode esquecer, né? Que a gente não está indo ao lado ainda não, né? Verdade. O Matheus perguntou assim, poderia dizer sua opinião sobre as plataformas de desenvolvimento e linguagem no-code, no-code? Eu não tenho muita propriedade para falar nisso, né? Mas eu vou tentar só dizer assim o que eu vejo que eu não deixarei de estudar computação, desenvolvimento de software por conta dessas ferramentas. Não tenho muita propriedade para falar nisso, eu não posso falar aprofundadamente e dizer que é ruim ou bom, mas eu vejo pessoas vendendo cursos sobre isso, mas eu, por exemplo, eu não conheço, eu não trabalho em nenhuma empresa, eu não conheço ninguém que trabalhe com essas ferramentas, então eu não tenho muita propriedade para falar, mas eu aconselho ele, é, continue estudando computação, continue estudando engenharia de software, design de software, conseguindo, se dedicando, porque eu vejo, o que eu vejo é, e todo mundo vê, pessoas que têm uma experiência na área, o LinkedIn chamando pessoas para trabalhar e desenvolvendo softwares ali, com front, back-end, então é isso que eu estou vendo no mercado. Então é, o segundo que eu estou vendo é isso. Olha, a gente tem uma pergunta aqui do Mardem, parece assim, Mariana, desejo saber do convidado se ele já passou por algum trauma de faculdade, pois eu fiz sistema de informação e saí da faculdade praticamente com aversão à programação, mas hoje penso em dar outra chance, pois penso que isso pode ter sido consequência de alguns professores na faculdade, se isso tem mesmo algum sentido ou se realmente não gosta. isso é um ponto importante, eu vou dar um ponto realmente que aconteceu comigo, como eu tinha conversado com um colega aqui antes de começar o evento e estava comentando justamente sobre isso. Quando eu comecei a me interessar na área, eu mudei para a cidade justamente para tentar entrar na área, então quando eu comecei, eu me lembro, antes de eu entrar na faculdade, eu cheguei na cidade aqui onde eu estou, estou em Porto Aves e eu comecei a olhar as faculdades, na época era tudo caro para mim, sem trabalho, na época as faculdades eu me lembro que eram duzentos e poucos reais, duzentos reais eram um valor alto, e aí eu tive que aprender, aí eu me lembro de eu ter pego livro de computação para tentar ler, eu não saí do canto porque eu não tinha conhecimento de nada, era um livro muito cheio de abstração, cheio de coisas avançadas, eu tentei ler e saí da primeira página. E aí na época, depois que eu comecei a trabalhar na área, eu comecei a fazer a faculdade presencial aqui, para particular, e me ajudou, me ajudou, como é que me ajudou no início? Hoje talvez não me ajude tanto porque eu já consegui uma maturidade para estudar por conta própria, mas não tem, não subestime, é uma coisa que eu também boto muito, não subestime a necessidade de ter pessoas para te guiar, seja professor da faculdade, seja curso, porque não é assim também que você vira outro didático, do nada, vou pegar um, é igual por exemplo, eu vou pegar um assunto aqui que eu nunca, eu vou pegar medicina, eu vou estudar agora e vou ser médico, não é assim, não é assim, não parece nada, a gente é muito assim, né, também é, eu vou ser desenvolvedor sênior daqui a alguns anos e eu vou estudar aqui sozinho, não, não é assim, se você tiver pessoas para guiar cursos, faculdades, faça, e aí eu lembro que eu entrei na faculdade e eu consegui me sentir mais confortável, por quê? porque eu tinha professores que iam me dizendo, quando eu chegava com uma dúvida para eles, eles me guiavam, não, o que você está falando aqui é isso, isso aqui, estuda isso, isso aqui, estuda esse livro aqui, então eles me guiaram, então a faculdade me ajudou no início a me guiar até que eu conseguisse me virar por conta própria, hoje, por exemplo, a faculdade de tecnologia para mim, não faria tanto sentido, não porque é ruim, não porque eu já consigo me virar, eu consigo pegar um livro mais aprofundado e ler, mas faculdades de outras áreas que eu não tenho conhecimento, seria necessário, por exemplo, se eu for fazer faculdade, eu quiser entrar na área de machine learning ou IA, eu vou ter que fazer cursos ou especializações nessa área, porque eu vou andar muito mais rápido do que eu ficar lendo sozinho, entendeu? Porque uma área que foge é a minha área atual, então não é muito isso, não relaxa com cursos, faculdades, porque a área da gente acha que eu aprendi todo mundo, eu vou aprender sozinho, não existe isso, na minha visão, claro, pode achar, mas para mim não existe muito isso. O Lucas está perguntando o que é consciente, mas foi de palavras, né? O que é o consciente? O consciente, para mim, eu gosto da área de, eu gosto de tudo que ele dá com a interação do humano, com qualquer máquina, com qualquer interface, mas para mim, o front-end, ele vai muito além de só desenvolver HTML, JavaScript, o front-end é toda a interação que o humano tem com um software, uma tela, qualquer máquina que seja, então, tudo, o front-end para mim, ele está, e é um outro ponto que eu aconselho, assim, eu gosto, eu sou muito curioso na área de UX, eu gosto, porque o front-end está muito ligado, você está entregando uma interface para o usuário mexer, e ela está ligada à UX, que a UX está debaixo do guarda-chuva de IHC, se eu não me engano, dentro da IHC, você vai ter coisas misturadas com a psicologia, como a mente humana funciona, então, é um monte de área misturada que tem muita coisa para ler, e que o front-end, de certa forma, está ali relacionado em alguma pontinha, porque ele está entregando mediante JavaScript, HTML, UI, e todo o resto das plataformas, interfaces para o usuário, só que as interfaces que a gente entrega, elas precisam ser baseadas, balizadas em outras áreas, UX, psicologia voltada para isso, porque eu pego um aplicativo de uma fintech hoje, você vai ver que eles carregam o conceito de UX, eles aplicam práticas ligadas à psicologia, para ter o melhor uso do aplicativo, então, para mim, front-end, não é só o código entregar a tela, é se preocupar também com a UX, estar ali sabendo como melhorar a interface do usuário, então, se você puder estudar, tentar um pouco e se interessar para o UX, se interessa, porque é bem importante para a área do front, na minha visão. A Renata perguntou assim, estudar um pouco de cada área é prejudicial? Para mim, eu, quando eu comecei da área, eu lembro que eu queria aprender, todo mundo quer aprender tudo, aí, mais uma vez, eu volto no início que eu tinha falado, você pode usar ali e passear por um bocado de área, mas, na minha visão, se você está começando, é bom focar numa área mais específica que você goste, se aprofundar um pouco nela, e aí, depois, você pode passear para outras áreas, porque se você está do zero e começa a passear em várias outras áreas, você pode ficar um pouco perdido, talvez, você dê uma sensação de estar frustrado, porque não consegue aprender, porque a gente, o humano, acaba querendo ter a sensação de ter entregue em algo, ter feito algo, produzido, nem que seja virtual, se você não focar em ganhar, por exemplo, você está estudando HTML, aí depois está estudando Node, depois Hi-Pack, depois vai PHP, aí, você não, talvez, se sinta frustrado, porque você não consegue pegar o HTML, entregar uma simples interface, porque você não parou para aprender a fazer aquilo na prática e esquecer o resto, e aí, você fica com a sensação, você sabe, um bocado de pedaços de coisas, mas não sabe entregar um ponto. Para iniciante, pode ser prejudicial, para quem já tem maturidade, já, esse pessoal deixou numa área, para ele ficar brincando nessas áreas, passeando, pode ser menos frustrante. O Daniel até comentou aqui, como o Cícero diz, a gente começa em algo e logo quer aprender tudo de uma vez, a gente não tem paciência, né? Pode frustrar um pouco você, ficar ansioso, aí entrar naqueles problemas que a gente falou, você não ter vida e achar que está aprendendo nada. A Isabelle botou assim, você acha que alguém que se interessa por fronte ou back-end, vale a pena tentar fazer uma faculdade, né, de engenharia de software? ou não tem relação? O que eu vejo, dos cursos tradicionais, eu também não fiz, eu fiz todos os cursos que eu fiz, eu até volto a fazer, não para ver se eu termino, são cursos tecnológicos, mas eu estudo, eu gosto da área acadêmica, então eu estudo conceitos acadêmicos, então eu procuro estar estudando livros acadêmicos e tudo mais, mas é uma, são coisas diferentes, assim, por exemplo, estudar conceitos de computação mais aprofundados, não necessariamente vai estar ligado quando desenvolver as coisas no dia a dia, porque são a área acadêmica como uma coisa mais prática, geralmente, por exemplo, vou dar um exemplo prático, existe uma ferramenta que é o Redux e outras até, que elas usam conceitos de programação funcional, que se você for atrás você vai cair em filosofia, e que não necessariamente você precisa conhecer esses assuntos de forma aprofundada para usar uma ferramenta como essa, e não é só essa ferramenta que a gente usa, existem outras também, então o Redux ele traz ali internamente vários outros conceitos, inclusive de autômatos, então é só um exemplo simples de que uma ferramenta que a gente usa hoje em dia tem vários conceitos por trás, você não precisa aprender tudo de cara para poder usar a ferramenta, então existe só essa distância entre o lado mais acadêmico e conceitual das ferramentas e a parte mais prática, e às vezes a gente tem que tentar achar o equilíbrio, que é difícil também, como desenvolvedor é uma coisa também que eu vejo que é difícil, que você precisa usar a ferramenta, mas você precisa entender ela, mas você precisa usar ela, você precisa ficar naquele meio termo de ser prático e também não parar para ficar só na prática e não ler conceitos. Beleza. Temos mais algumas perguntas vou selecionar, só mais algumas, temos muitas, vou selecionar algumas, só um recado, o Alonso colocou assim, só queria ressaltar a satisfação de ter um conterrâneo do Ceará falando sobre o tema, falando sobre ler de cada em uma rede. Alonso mandando um alô, e o Austin perguntou assim, 23 anos, é tarde para aprender e conseguir emprego na área? O que você acha? Eu comecei mais tarde que é isso. Eu já comecei um pouco mais tarde que é isso, na verdade. Tem pessoas começando tarde, tem pessoas começando mais tarde que é isso. Eu vi no LinkedIn um tipo de cara que tinha 50 e poucos anos começando, então, não tem porquê, justamente a área da gente, ela depende justamente do intelecto, de estudar, não tem limitação nenhuma. Você pode estar com qualquer tipo de limitação física, mas você consegue, eu não sei se é uma limitação intelectual que você não consiga pensar, mas assim, desde que não seja nada, você consegue estudar. Então, assim, não tem idade. Não tem idade, né? A tecnologia é bom por causa disso. Pode ir. E temos mais uma... É, é verdade. Temos mais uma pergunta aqui. Qual é a diferença do React para o React Native? O React Native, eu também trabalho com ele, mas conceitualmente, a ideia. O React, ele traz APIs que ele vai interagir, ele traz APIs que vai interagir com o DOM, o DOM, que eu vou traduzir aqui, tentar explicar um pouco, que é a estrutura, HTML, é a abstração da estrutura HTML para o JavaScript, então, ou seja, quando tu carrega uma página HTML, tem lá todo o HTML do LinkedIn, e o DOM é a abstração daquela estrutura HTML, para tu conseguir interagir com ela mediante o JavaScript. Então, o DOM é a abstração do HTML que tu está vendo ali. E aí, o React Web, ele interage com esse DOM, com essa HTML, e tem APIs para fazer tudo isso. Então, e também, tu consegue interagir e estilizar usando CSS no fim das contas, né? Então, por mais que tu crie abstrações ali em cima, no fim, tu vai estar criando CSS. Já no React Native, tu tem as mesmas APIs do React, as APIs, principalmente APIs que lidam com a reatividade, tu vai ter os hooks, tu vai ter tudo. Só que a interação com o HTML não existe. Porque, qual é a diferença? A abstração do React na web é para abstrair coisas que existem ativamente na web. HTML, CSS, JavaScript. Certo? No React Native, a abstração é para se padronizar com todas as plataformas, pelo menos com Android, com iOS. Então, tu vai desenvolver com o hook, tu vai desenvolver com tudo. o CSS, em teoria, vai ser limitado porque vai se limitar ao CSS que tu consiga traduzir isso para o Android, para o iOS. Quando tu faz um CSS lá, background, com o React Native, é basicamente que tu está só traduzindo aquilo ali para depois, para aquelas duas plataformas que tu vai desenvolver. Então, são só abstrações para poder entregar para o Android ou para o iOS. Então, o React Native não vai interagir com o HTML por baixo. Então, o resumo é, React Native, na minha visão, é a abstração para padronizar a entrega de informações para o Android e para o iOS e o React Web para abstrair a interação com as tecnologias Web, HTML, CSS e o JavaScript C, que é o próprio React também. Em resumo, conceitualmente, tem essas duas. Mas a coisa mesmo, eu nunca trabalhei muito com o Nest, sempre foi Web mesmo. Eu gosto mais da Web, por mim, era tudo PWA, por mim, é tudo na Web, mas, infelizmente, certas coisas não podem. Ainda não podemos ter certas coisas muito avançadas, mas... Agora eu vou fazer um compiladão, assim, para a gente finalizar a sessão de perguntas. Tem umas perguntas muito recorrentes aqui no chat, né? Que é, para quem está começando do zero, né? Qual linguagem é interessante começar? Qual dica você dá para quem está começando do zero? Se está começando do zero, tu sabe que tu quer entrar na área, tu não sabe ainda, eu acho que uma das coisas mais acessíveis que tem é o próprio JavaScript, eu acho que talvez seja o mais fácil de você brincar, porque está no browser, tem muito material, eu digo isso porque eu estava estudando recentemente Java, por exemplo, e eu achei, talvez impressão mesmo, mas eu achei pouco material, porque eu estou acostumado com uma variedade de material na parte de front e Web, então tem muito, muito material para front-end, para desenvolvimento Web em geral, não falta português, inglês, tudo que é idioma, então se tu não sabe para onde está começando na área, tu tenta brincar com a Web primeiro, até porque ela vai servir de base, então tu vai ter que saber de qualquer forma o momento, o HTML, CSS e JavaScript, porque ela ainda é base para entregar visualização para todo tipo de sistema, então, além de ser fácil de brincar com JavaScript no browser, é fácil testar, é fácil ver na prática o que aconteceu sem ter que instalar uma máquina virtual, como Java, que vai ter que configurar ali no browser, brinca rapidinho, joga o código ali no console e já testou. Verdade. Bom, pessoal, hoje a nossa sessão de perguntas, hoje a gente acaba por aqui, mas, claro que todas as perguntas de vocês estão aqui selecionadas, estão marcadas, antes da gente se despedir do Cícero e tudo, eu queria saber de vocês, vou compartilhar aqui minha tela, o que vocês acharam aqui do evento, mas recapitulando, gente, o formulário está fixado aqui para você garantir o seu certificado e também para você garantir aí a sua inscrição para a Bolsa de Estudos, tá? Lembrando que só concorre à Bolsa quem mandar o formulário até o dia 3, às 20 horas, tá? O nosso intensivo vai até o dia 4, que são 5 dias aí de conteúdo, então não deixe de preencher e conta aí para a gente de 1 a 10 o quanto você amou esse evento, o quanto você amou essas dicas, tivemos muitas pessoas aqui, então coloca aí no chat, conta para a gente aí no chat o que você achou. Relembrando para vocês do nosso descontão da noite, se você não clicou aqui no botão, clica para se inscrever, o nosso curso está com 60% de desconto no seu valor total, então são 12 parcelas de R$233,25, beleza? A gente também tem um programa de capacitação com sua equipe, então a gente tem condições especiais, se você está nessa situação, se você tem um grupo da faculdade ou do trabalho, sinaliza a gente na e-bike, faz a inscrição, você vai receber um e-mail na sua caixa de entrada e você pode entrar em contato com a e-bike para avisar que você tem uma equipe para capacitar, a gente agradece demais a sua participação, tem aqui o nosso e-mail infarrobedac.art.br e também nosso WhatsApp caso você tenha alguma dúvida, amanhã a gente vai estar com a Lisandra Cruz falando um pouco sobre Clean Code, você sabe o que é Clean Code? Mas, assim, a gente pode traduzir aí para código limpo, então se você quer entrar, quer ingressar na área de tecnologia, é importante você saber sobre isso, já começar aí fazendo seus códigos bem limpos, a Lisandra, ela é front-end também, a gente tem o blog da EBAC com vários artigos lá relacionados à programação e todas as outras verticais da EBAC como marketing, por exemplo, business, então tem outros verticais bem bacana, siga a EBAC aqui no arroba e.b.a.c, a gente está lá no Instagram sempre colocando novidades para vocês, como eu falei lá no início, a Alexandra, nossa aluna de design gráfico, ela fala que os professores são excelentes e que ela adora os temas abordados durante o curso, então ela está adorando essa experiência no curso de design gráfico, enquanto Cícero se despede, eu vou deixar para vocês um presente aqui no chat, um e-book sobre engenharia front-end. Cícero, a gente agradece demais a sua participação, pode se despedir aí do pessoal, se quiser botar seu LinkedIn aí para o pessoal se conectar com você. Eu coloquei o LinkedIn no chat, mas, de qualquer forma, depois eu compartilho, não sei se tem outro momento que eu posso compartilhar, porque aqui no chat todo mundo vai te pegar, mas eu coloquei aqui, vou colocar de novo. No LinkedIn, eu tinha feito alguns artigos, alguns poucos artigos na época que eu estava escrevendo, até parei, que falam um pouco de componistração, tentei ser um pouco bem alto nível lá. E achei bem bacana, agradecer o convite para falar sobre esse assunto, que eu gosto de falar de educação, de ver como é que você aprende, dada essa quantidade de informação, para você também ficar nesse limite, não adoecer e também aprender. É um ponto que até você falou, que é interessante, isso também é um fato, a área da gente, a questão da carreira, quem é responsável, se é empresa ou se é você, a área da gente, naturalmente, ela tende a ser, pelo menos na minha visão, ela tende a ser muito liberal, então você vai trabalhar por conta própria. No fim, você vai seguir um processo natural, você vai acabar, meio que sendo você, o seu plano de carreira vai ser sua responsabilidade, então a nossa área tem isso, então tentem aprender um pouco isso, não fica nessa loucura também, não fica nessa loucura de querer se colocar, fazer essa arte pessoal a todo momento, mas é bom saber, é bom ir vendo, é bom ir aprendendo aos poucos, lidar com coisas como PJ, como o que que é, a questão de finanças, isso é muito importante mesmo, porque a área da gente a cada dia mais, está muito, como eu posso dizer, individual, você trabalha por conta própria, então vai chegar o momento que você vai migrar um pouco para isso. Mesmo em trabalhar em empresa, você vai ter outro tipo de contratos na empresa, então comecem a se ver também como profissionais que vão daqui a pouco ser independentes, não agora, também não adianta você querer terminar o curso e vai querer trabalhar por conta própria, porque você precisa ir aos poucos, conhecendo pessoas, fazendo seu network, conseguindo contatos, até você conseguir trabalhar dessa forma. Inicialmente, a preocupação é você realmente trabalhar, aprender, mas ir aprendendo também sobre isso, sobre finanças, sobre se organizar financeiramente, sobre o mercado em si, saber lidar com quais são os impostos que pagam num modelo ou outro, isso é bem importante também na nossa área. Principalmente hoje, na nova demanda. É. Bom, pessoal, amanhã... Ah, pode falar. Eu queria agradecer o convite, obrigado pelo convite mesmo, foi bem bacana falar com vocês, e é isso, estamos aí. Foi ótimo, foram dicas muito bacanas, pessoal, amanhã às 19 horas a gente está aqui de volta com a Lisandra falando sobre um pouco sobre o código limpo. Cícero, muito obrigada, foi um prazer te conhecer, espero que a gente possa rever aí em outros eventos, tá bom? Obrigado, tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.